Mas beleza, estou aqui dentro do meu e-mail, já estou com ele aberto. E agora, como que eu utilizo? O e-mail é muito simples. Existem as caixas onde você guarda as suas cartas. No e-mail, ele funciona da mesma forma. Existe a caixa de entrada. Vamos imaginar a caixinha de correio da sua casa, que o povo vai lá e coloca a carta, coloca a conta de água, luz, né? Coloca lá a conta dos boletos, coloca as propagandas, os anúncios, coloca lá na sua caixa de correio. Então você tem a caixa de entrada, que fica virada para a porta ali para a rua. Então quando você abre o e-mail, ele abre nessa caixa de entrada. É onde você consegue ver de forma ampla todos os e-mails que você recebeu. Tá? De forma simples, fácil e rápida. Se você apertar aqui nas três barrinhas, aqui em cima, do lado esquerdo, e caso você não saiba, né? Esse símbolo aqui, três barrinhas, significa o quê? Significa menu. Quando você aperta em cima dele, vão abrir novas opções. Geralmente, o menu, eles são três barrinhas horizontais ou três bolinhas, bem juntinhas. Três bolinhas assim, na horizontal ou na vertical. Quando você vê três bolinhas, significa menu. É só apertar em cima que vão abrir novas opções, né? Então aqui no provedor de e-mail, no Gmail, eu posso apertar no menu e vão abrir as caixas que você tem. E eu tenho a caixa principal. Então a caixa principal é, como eu disse, a caixa de entrada. Todos os e-mails que você recebe vão cair nessa caixa principal aqui. Tá? E você tem mais embaixo todas as outras caixas. Então quando você envia um e-mail pra alguém, você tem uma caixa de e-mails enviados. Quando você escreve um e-mail e depois desiste e sai, ele fica salvo como rascunho. Então tem uma caixa para e-mails em rascunho. Caixa da lixeira também. Então quando eu apago um e-mail, ele cai nessa caixa da lixeira aqui. E o spam? O spam, ele é muito interessante. Quando o provedor de e-mail, ele tem uma certa inteligência. Então você vai recebendo e-mail e vai recebendo e-mail. E ele vai, o provedor de e-mail, né? O Gmail, no caso, aqui. Ele lê o seu e-mail e analisa o risco potencial que tem aquele e-mail. Se ele verificar que este e-mail é um possível golpe, é um possível pessoa tentando ali se passar por alguém que não é verdade, ou alguma propaganda, somente propaganda, propaganda enganosa, por exemplo. Então o e-mail, ele tem um filtro inteligente, que ele já pega automaticamente esses e-mails, que ele considera suspeito, que o provedor considera suspeito, e coloca nessa caixa de spam. Então se eu abrir a caixa de spam, vai ter aqui, inclusive, olha só, um e-mail que eu mandei. Ah, porque eu mandei vírus, né? Aí ele achou que era spam. Aí você pode marcar aqui, olha, não é spam, certo? Depois eu explico mais sobre isso, tá? E aqui nós estamos. Aqui tem as caixas, que é só apertar e eu consigo ver. Aqui, olha. Consigo ver e-mails programados, né? Quando eu programo um. Rascunhos, não tem nada. Spam, que é aquele lixo, né? Eletrônico. E a lixeira. Tá tudo vazio, né? Porque esse e-mail eu não uso ele. E eu tenho também a caixa com todos os e-mails. Geralmente, quando a gente quer procurar um e-mail, a gente usa a barrinha aqui em cima para pesquisar pelo e-mail. Mas, se você não quiser usar a barrinha, você pode apertar aqui no menu. Depois aperta em todos os e-mails. E aí vai mostrar todos os e-mails. E-mails enviados, e-mails recebidos. Aí mostra todos os e-mails que você tem aqui na sua caixa de entrada. Então, vamos analisar a estrutura de um e-mail, tá? Nesse momento, eu estou na minha caixa de entrada do meu e-mail. Eu consigo ver... Como que eu consigo ver se é a caixa de entrada? Eu aperto aqui nas três barrinhas. E venho aqui em principal. Ó, aperto em principal. E aí vai mostrar todos os e-mails que estão na minha caixa de entrada. Beleza? Todos estão aqui. Todos. E beleza. Vamos analisar a estrutura de um e-mail, então. Antes de você apertar para abrir um e-mail, você já consegue ver algumas informações. Primeiro, do lado esquerdo, tem um B. Tá vendo? Esse B é, geralmente, onde fica a imagem da pessoa. Se não tem imagem, aparece a primeira letra do nome da pessoa que te mandou o e-mail. Nesse caso, quem mandou foi eu mesmo, Bruno. Então, a primeira letra fica B. Então, essa bolinha significa a primeira letra do nome ou aparece a foto da pessoa. Depois do B aqui, da bolinha, você tem o nome. Tá vendo? Tá escrito Bruno Siqueira. Aqui onde tá escrito Bruno Siqueira, é onde você vê o nome da pessoa ou da empresa que tá te mandando aquele e-mail. Nesse caso, tá escrito Bruno Siqueira. Mas aqui embaixo, tá escrito Uber. Tá vendo? Tá escrito Uber. Então, esse e-mail aqui de baixo, somente olhando a pessoa que me mandou, eu já vejo que veio da empresa de veículos lá, de corrida, da Uber. Então, eu consigo ver o nome. Embaixo do nome, eu vejo o quê? Eu vejo o assunto do e-mail. Então, na carta, você coloca destinatário, pra quem você tá mandando. Na carta, do outro lado, você escreve o remetente, quem tá enviando. E você, às vezes, em alguns momentos, você já coloca escrito ali, na frente da carta, o assunto daquela carta. Ou você tem, né? Ou você coloca dentro da carta mesmo. A pessoa abre a carta, e quando tira do envelope, ela vê o título daquela carta, sobre o que se trata aquela carta. Então, aqui embaixo do nome, fica o assunto do e-mail. Que, no caso, é eu falando ao vivo, né? Estou ao vivo agora. Mais embaixo, geralmente, tem um texto de preview, que começa a escrever um pouco do conteúdo que tem lá dentro do e-mail. Do lado direito, eu tenho quando, ou seja, o dia e a hora. Então, quando tem mais de um dia, aparece o dia. Quando você recebeu o e-mail hoje, ele aparece a hora. Então, repara aqui, Bruno Siqueira, 20, 01. Bruno Siqueira, 17, 03. Só que aqui do Uber, foi dia 28. Então, ou ele mostra o dia, se for o e-mail antigo, ou ele mostra a hora, se for o e-mail que você recebeu no mesmo dia. Tá bom? Então, ele faz essa diferença. Então, é isso que você tem. E aqui, no caso do Gmail, né? Eu tenho a estrelinha, para marcar esse e-mail como importante. Então, se for um e-mail super importante, algum contrato que você recebeu, alguma coisa muito importante, aí você marca com estrela aqui. Tá? Você aperta nessa estrelinha. Depois, você consegue encontrar ela apertando aqui no menu e apertando em com estrela. Tá vendo? Então, se for um e-mail super importante, vamos supor, mandei um e-mail no dia 22, como espelhar a tela do celular. Nossa, esse e-mail é muito importante. Aí você marca com uma estrela. Se você quiser encontrar ele depois, né? Porque você vai recebendo vários e-mails, e ele vai ficando lá embaixo. Aí fica difícil de encontrar. Então, é só você apertar nas três barrinhas, e apertar em com estrela. E aí ele filtra a sua lista de e-mail por aqueles que você marcou como estrela. Então, fica bem mais fácil. Tchau, 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 tchau.